E aí jovens, firmeza! Começando aqui mais um gameplay de Earth, League of Legends, né, aquela coisa de sempre, com Fizz. Fizz é um op, né, que muita gente bane também quando joga na lenda uma desgraça acertar uma skill nele, mas o... O essencial nessa partida, o que eu quero que vocês saibam, é que eu não jogo de Fizz. Eu jogo muito pouco de Fizz. Tô jogando porque é um AP, né, foda, pra... Aqui... Falou assim, ah, vou pegar Fizz pra carregar. 30 segundos para a liberação das tropas. Ah, tá aqui não. Ficarem dormindo ali. Opa, olha aí. Eu tô com uma noção ótima. Já foi pra jungle o Recarim. Então, simples fato, não dá pra farmar com ele. É mais uma linha assim. Opa, beleza. Só quando não vai acertar em mim que eu acerto. Vamos lá. ainda Buddy, vocês tem alguns outros. Mais um dos trabalhos e demais. Ui, ó. É isso mesmo cho. Eu também essa chance já... Por lá, eu ama lá acertar nesse tempo. Eu ia ficar com uma barra, gente. Neste caso aos jogadores de covação da circulação. não falta nada voltar para a base, vou fazer um pouco de dano direto Opa fui na frente da lança, que beleza Tô achando a câmera um pouco longe Estou sem TP Caralho, acertou lá na câmera do caralho Nossa desviado isso é um susto, não sabia nem que skill apertar agora Aff Aff Põe uma botinha né, que não custa nada Não tem um argen Fiquei preso Que bosta Talvez se eu jogar umas 3 partidas com Fizz direto eu fique bom com ele 8x4 A gente tem outro que está ganhando Quê quê? Muita Quê? Quê? Quê?! Ah, que droga Oh, já morreram Não sei o que eu fui fazer ali, mas beleza Não sei o que eu fui fazer aqui Acredita Não sei o que eu fui fazer ali Gira o fio Um jogo de fio Um jogo de fio É, ele é bom. Bora correr um pouco, né? O cara está contato. É uma coisa aqui, ó. Deu bom. O inimigo foi eliminado. Pensei que deu uma queda aqui com o inimigo sem querer, mas voltamos com a nossa programação. Acho que ficou uns 15 segundos fora, tá? Nada demais. Não perderam nada. Acho que perderam só eu morrendo. Eu morri, gente. Sua equipe destruiu. É, fiz um belo de um dono. Sua equipe destruiu. Combinado. Camila um spray. Combinado. O aliados foi eliminado. Reinfurecido. Você eliminou a minha. Vem percebeu que eu estava atacando. Lagou gente, lagou Lagou muito Lagou Que preguiçinha Sua equipe destruiu uma torre É enfurecido Um novo foi eliminado Dorme muito Eu mergulho para cá Eu mergulho para cá Deixa eu deitar aí Corre, corre, corre Ela vai correr Ah, é por isso que ela veio para cá Ah Sua equipe destruiu uma torre Oh socorro Silveu, silveu é boa Ah, tudo de merda O que foi eliminado Foi eliminado Ae Ae Ah, é sinal que usa muito tanque Não tem como matar ele Eu vou te tirar nada Eu vou te tirar nada Vou colocar um Green West aqui Fechar esse item Não fechei Cara, eu acho que eu vou jogar com o Allistar Todo mundo não joga bem com ele É outro champs que eu não jogo Eu acho que eu jogo só com metade dos champs Do Liverpool Leaves Eu acho que eu já jogo bastante Faz tempo, né Mas sempre jogaria alguns um só né eu até ia por exemplo eu fiz eu sei jogar com ele eu sei a mecânica dele eita porra ai ai sua equipe destruiu o inibidor sua equipe destruiu o inibidor sua equipe destruiu o inibidor sua equipe destruiu o inimigo amoleado um foi eliminado 2 2 2 3 4 ou louco Não consegui dar o pulo, que doideu. Nossa, eu vou com o Alistar na próxima. O Pentakill, pô. Eu acho que o Alistar foi um dos primeiros champions que eu comprei, porque era barato, né? Tipo, nos meus primeiros IP. O primeiro que eu comprei, eu não lembro. O primeiro que eu joguei foi a Nivea. Ah, ele é maga, não sei o que. Ah não, o primeiro que eu joguei foi Veiga, é maga. Depois foi a Nivea, eu fiquei jogando várias vezes com a Nivea e... Puta que pariu, muito mal. Eu comecei a jogar muito de brincadeira, assim, não fazia nem ideia de nada. Oxi. Ah, ele não pegou. Ah, eu não consegui pular. Eu devia ter atravessado ela. Sou muito ruim. Tipo, eu sei a mecânica dele, não sei aplicar, tá? Ficar tipo, indo de um lado pro outro, deixando o saco assim... É que nem Andy Sim, tem as mecânicas dele. Eu sei desde a primeira vez que eu joguei com ele. Não quer dizer que eu... Não quer dizer que eu... Mas... O item que eu devia estar fazendo, Zony. Nossa, errou tudo. E aí... 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 Ai, quanta gente tá ali. Vai, vai, vai. Matei Que droga As estapas são direto 1 1 2 3 Você vai girar em breve. Olha o velô desse cara, mano. Caralho, ele está usando aquele item que ativa para aumentar a velocidade. Eu vou jogar um loot assim e foda-se. Tunei batendo. É isso aí, se encerra mais um vídeo. É isso aí pessoal, dê um like se você curtiu o vídeo. Se curtiu e não está inscrito no canal, por favor se inscreva. Dê uma força, comentem o que vocês estão achando dos vídeos. E o que vocês vão falar? Curta a nossa página no Facebook e no seu Twitter. E é isso aí. Abraço.